Oração a Nossa Senhora de Fátima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó coração de Maria, modelo de santidade, aconchegante morada de Jesus, maravilha de amor, obra-prima do Espírito Santo, esperança e alegria dos pecadores, astro fulgurante, sois o sol e guia daqueles que vos amam, lareira de amor, inflamai todos os corações, a nossos corações remidos pela graça, ajudai-os a viver do Cristo. Ó Mãe, guardai em vosso amoroso coração, este coração que vos suplica, que ele seja cheio de ternura, o vosso Filho e pleno de amor por vós. Trindade Santa, fonte da vida, eterna, santidade do coração de Maria, reinai logo em nossos corações. Ó Nossa Senhora de Fátima, eu me consagro a vós, junto com toda a minha família, protegei nosso lar e todos os que nele habitam, que nossa casa, como a de Nazaré, seja uma morada de paz e felicidade, na prática da caridade e da total entrega à divina providência. Ó Virgem de Fátima, seja nosso modelo, guiai nossos pensamentos, nossos atos e toda a nossa vida e recebei a homenagem de nossa boa vontade. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos, a nós o ouvei, e depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó Clemente, ó Piedosa, ó Doce e Sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que benção rezarmos esta poderosa oração à Nossa Senhora de Fátima. Que Deus te abençoe, te acumule de muitas bênçãos e de muitas graças, por meio da poderosa intercessão de Nossa Senhora de Fátima. Muito obrigada por rezar conosco, e até a próxima oração. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós.